Fala galera, meu nome é Gustavo Bauer, eu sou médico veterinário, atuando na área de animais selvagens já há 15 anos. Tenho uma clínica em Campinas e em Jundiaí, que é especializada no atendimento de animais não convencionais. E a minha área de atuação, tanto acadêmica e o foco dos meus estudos, são os répteis. Então, vim aqui hoje para dar uma aula para vocês, confere aí. Boa noite pessoal, é uma satisfação estar aqui no Herpetorama, fazendo parte das aulas da Semana da Herpetologia para Todos, promovido pelo Herpeto Capixaba e agradecendo o convite. Originalmente seria uma aula presencial, onde eu estaria mais dentro do meu habitat. E agora é essa coisa virtual, cujo qual eu não estou tão acostumado. Entretanto, estou aqui com uma colinha, a gente vai falando aqui. Bom, o convite então foi para falar sobre biologia e manejo de répteis em cativeiro. Como a gente está fazendo essa aula virtual então, eu vou diminuir um pouco o tema e a gente vai falar mais sobre os principais aspectos da manutenção de répteis em cativeiro. Em linhas gerais, a gente tem que pensar um pouco que quando a gente vai falar de um tema como esse, por si só ele já é amplo. Imagina que a gente tem aí 7 mil espécies de répteis viventes no mundo hoje em dia. Então, algumas coisas precisam ser ponderadas. Via de regra, e aí a gente já pode colocar isso como um dos principais fatores causadores de doença e problemas no réptil, que é justamente a falta de informação. Então, muitas vezes a gente não conhece quase nada do animal e a gente tenta manter do jeito que a gente acha que tem que ser mantido isso e pode gerar muito problema. Vamos lá, eu coloquei algumas coisas aqui, algumas linhas para a gente poder conversar agora nessa próxima meia hora, 40 minutinhos aí. Primeira coisa então, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está querendo montar um recinto e querendo manter um animal em cativeiro é entender da biologia desse animal. Então, sempre é importante a gente estudar um pouco da biologia desse animal. E aí, quando a gente fala de biologia, a gente está falando do quê? Primeira coisa, tamanho. Segunda coisa, comportamento. Terceira coisa, o habitat, onde ele está inserido. Então, essas coisas são muito importantes. O tamanho é principalmente crucial da gente entender porque existem muitas lendas. Aqui na clínica, a gente muitas vezes recebe ligação de pessoas perguntando se a gente não vende mini tartarugas. Sabe aquelas de água, mini tartarugas de água? E a gente fala assim, não, a gente tem tartaruga filhote, ou enfim, você consegue adquirir tartarugas filhotes. E aí ela fala, não, eu queria aquelas mini mesmo. Então, quer dizer, nem sabe que um tigre d'água, um traquemis d'orbigni, ele pode chegar até 30 centímetros de casco. Então, isso é um grande problema. A mesma coisa acontece com o iguana. A iguana, que é a paixão nacional aí, todo mundo que é radical ou descolado ou qualquer coisa desse tipo, acaba querendo ter uma iguana em cativeiro e nem sequer sabe o tamanho que esse animal pode chegar. Então, um iguana que nasce uma lagartixinha de cerca de 20 centímetros de comprimento, ela pode chegar até 2 metros, né? E não é que parece uma minhoquinha de 2 metros, vira como se fosse um Godzilla. Então, é importante a gente saber o tamanho que esse animal vai chegar para que a gente consiga ter um terrário que consiga atender todo esse tamanho do bicho, né? Porque senão a gente vai incorrer em dois problemas. Um, que obviamente o animal vai crescer e ele vai ficar limitado a um espaço e vai ter problema para viver e acaba falecendo por desgosto. E o outro é você desistir do bicho, porque, né, voltando aí ao exemplo da tartaruga, você compra uma tartaruguinha e um aquarinho. Aí ela cresce um pouquinho, você compra mais um aquarinho, um pouquinho maior, depois um pouquinho, e na hora que você tem que comprar uma piscina de 2 mil litros, você já não quer mais o bicho. Se você já soubesse disso antes, provavelmente, né, já ficaria claro e aí seria até um determinante se vai ter o animal ou não. Outra coisa é o habitat desse bicho. Uma vez que você vai ter, é... Bom, tá bom, eu quero ter esse animal, eu já sei o tamanho que ele vai ficar e aí eu preciso saber onde do mundo esse bicho está inserido. Por quê? Ter um terrário em casa nada mais é do que você brincar de Deus e tentar imitar, tentar reproduzir aquele bioma onde o animal mora, né, aquele, enfim, aquele habitat, né, onde o animal mora, aquele microclima que o animal habita dentro de um caixote de vidro ou madeira ou o que for. Então, é muito importante que a gente entenda onde que esse animal está lá na natureza para que a gente consiga transpô-lo para um terrário e que ele viva com, enfim, um bem-estar, né, desejado. E parece bobo isso, né? Fala assim, pô, é óbvio, né, Gustavo, que você precisa saber onde o animal vive para poder colocar ele em cativeiro. Mas pensa comigo aqui, quem aí de vocês conhece quem tem jabuti? Pois é, o jabutizinho que são, né, aquelas tartarugas de terra, muitas vezes adquirido porque você tinha bronquite quando era criança, né, e colocado debaixo da cama para poder curar sua bronquite. Isso tudo é lenda, não é verdade, coitados jabutis que são fadados a uma vida de jabuti das cavernas, né. Mas olha só, aqui no sudeste, por exemplo, temos N jabutis em um monte de quintais por aí, né. Então a gente tem quintais de cimento, né, sem nenhum tipo de grama ou sem nenhum tipo de área de terra, etc. E o animal é mantido ali e vive, né. E por que vive? Porque jabuti vive, é um animal robusto. Mas aí tá, de onde que ele vem? Qual que é o habitat desse cara? Os nossos quilonoides aqui, os nossos jabutis, eles são basicamente de floresta fechada, principalmente amazônicos hoje em dia, né. E lá na Amazônia, né, eu estive uma vez lá no Belém de Pará, e quem é daí, um beijo. Ó, agora eu posso falar isso que eu tô, tipo, digital. Que tem duas épocas do ano, né. Tem aquele período que chove todo dia e tem aquele outro período que chove o dia todo. Então, por si só, o ambiente onde um jabuti vive é um ambiente bastante úmido. A umidade relativa do ar é bastante alta, né. E o que a gente faz aqui, apesar de ser óbvio que a gente devia estudar a biologia desses animais e tudo mais, é que todos os animais são basicamente fadados a viver no Saara, né. Assim, eles estão em um ambiente extremamente árido, onde agora no inverno, no sudeste, aqui em São Paulo, por exemplo, chega a 25, 20 graus, 20% de umidade relativa. Então, e os jabutis estão vivendo nesse contexto. E aí a gente tem lá o pessoal que fala que os bichos hibernam, etc. E nenhum bicho brasileiro hiberna. Se o bicho tá lá paradão e coisa e tal, é porque alguma coisa de errado tem aí. Beleza? Então, o lance do habitat é importante, tá. Se o animal é de deserto, ele vai ter que viver num ambiente de deserto. E aí a gente tem que respeitar a umidade relativa, temperatura, substrato, ventilação, né. Se o animal é de hábitos de floresta, né, a gente vai ter que também tentar adequar isso. Além disso, né, você poderia também pensar que, tá, beleza, o animal é de floresta. A iguana, ela habita o mesmo lugar que o jabuti, só que em estratos diferentes, não é? Então, se você pensar, o microclima que existe lá embaixo no chão, ele é diferente do microclima que existe lá em cima do topo da árvore. Então, essas variações, elas podem ser os diferenciais, tá. A gente fala muito de temperatura ótima e vamos falar de temperatura aqui, mas já pra colocar um exemplo, a gente fala assim, ah, não, iguanas são animais tropicais e que então deve ser mantido em temperaturas, porque você pega lá que varia entre 28 e 30 graus. bacana. Só que vai ver onde a iguana tá e qual é a temperatura que ela atinge. Muitas vezes, os iguanas, eles podem atingir até 40 graus de temperatura corpórea, porque eles vão lá, eles fazem aquele assoalhamento, aquele basking direto lá nos topos das árvores lá e eles ficam muito quentes. Então, tomar um pouco de cuidado pra também não generalizar, né. Falar assim, ah, beleza, o bicho é do Belém, então Belém faz 28 graus. Então, todos os animais que vivem em Belém vivem em 28 graus. Isso não é verdade, tá bom? E aí, uma outra coisa que tem que levar em consideração quando a gente tá pensando, né, estudando aí a biologia desse animal é justamente o comportamento dele. Porque a gente tem aí, se for dividir em dois grandes tipos de comportamento, nós temos aquele cara que é ativo e aquele cara que é passivo. Óbvio que existe uma infinidade de meio termos na história, né. Mas talvez aí poderia pegar como exemplo um bicho bem passivo, uma bitzgabônica, né, a víbora do gabão. Bom, ela é uma serpente africana, extremamente venenosa, coisa e tal, mas ela é uma serpente que ela tem o hábito de sit and wait, né, de sentar e esperar, que pra mim que ela é a rainha do sentar e esperar. Então, por quê? Ela consegue ficar parada por muitos e muitos dias esperando alguma coisa acontecer. Ela fica simplesmente na rota onde ela imagina que possa passar uma presa e dessa maneira ela vai conseguir aí dentro de algum tempo aprender um alimento. E é uma técnica interessante, porque ela não gasta energia. Se ela não gasta energia, ela pode esperar mais tempo. Se ela pode esperar mais tempo, então é só ela ficar ali esperando que alguma coisa vai acontecer. Tem um estudo que foi feito com bitzgabônica que parece que em um ano ela se deslocou 100 metros. Por isso que ela é a rainha, né. Ela é a rainha da preguiça. Agora, você tem outros animais, por exemplo, como o próprio jabuti, que todo mundo fala que é lento e tudo mais, mas o cara viaja, ele anda muito, ele procura muito, porque a procura de alimento de um jabuti é uma procura ativa. Ele não fica esperando alguma coisa acontecer. Ele anda, caminha e vai encontrando o alimento pelo caminho. Então, é comum você ter picos de atividade, até que longos, durante o dia, num dia aí de trabalho desse cara. Então, isso é muito importante. A gente saber como é que ele se locomove. Então, se os animais são menos ativos, se eles fazem um forrejamento mais passivo, se eles esperam, eles não precisam de grandes espaços para se locomover. Se são animais que tendem a se locomover muito, então a gente precisa propiciar, provavelmente, terrários maiores. Então, o jabuti, por exemplo, para você manter ele num terrário, é muito perigoso. Ele pode ficar andando em círculo, em círculo e tudo mais. Muitas vezes ele acaba tentando sair dali, capota, vira de ponta-cabeças. E essas coisas são bastante comuns. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tudo bem? Bom, depois que a gente foi lá, então, a gente estudou toda essa biologia do animal, a gente viu lá o tamanho que ele fica, a gente viu o habitat que ele vive, a gente viu esse comportamento dele, a gente vai passar para o terrário propriamente dito. Então, vamos construir esse terrário para o nosso réptil. Aí, assim, na verdade, o que a gente pode falar disso aí? Deixa eu até pegar minha colinha para não esquecer de nada. A primeira coisa que a gente pode falar dos terrários é a questão do material, né? A gente pode ter aí, hoje em dia, uma infinidade de opções, obviamente, variando do tamanho do animal e da finalidade que a gente quer para esse terrário. Então, por exemplo, se eu precisar de um terrário semi-aquático, se eu preciso de uma parte de água com uma parte de terra, então, talvez um aquário dividido ou mesmo uma bacia ou uma piscina funcione muito bem, né? Se eu quero um terrário, por exemplo, fossorial, né? Que são animais que vivem aí embaixo da terra. Eu preciso ter uma caixa que propicie uma grande quantidade de substrato para que a gente consiga favorecer esse comportamento no indivíduo. Então, nós temos aí plástico, né? As caixas plásticas de manutenção de serpentes são muito utilizadas. A gente também tem concreto, você pode fazer de alvenaria, né? A gente pode fazer de vidro, pode fazer de acrílico, né? O que a gente tem que pensar quando a gente está falando do material? É muito legal ter um terrário bastante trabalhado e bonito, exuberante, que todo mundo vai chegar na sua casa e vai parecer que está no meio da Amazônia Tropical. O problema é quão prático vai ser para limpar isso. Então, a gente tem que pensar um pouco assim, pô, também se eu vou colocar, sei lá, eu vou fazer um ambiente aqui arborícola e aí meu recinto vai ter 5 metros de altura. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que, talvez, na hora que eu precise mexer nesse bicho, ele esteja 5 metros de altura. Será que isso é uma coisa interessante, né? De repente, a gente vai pegar, ele vai cair, ele pode se machucar. Então, de repente, as coisas são muito legais, podem não ser práticas. Ou senão, você monta todo aquele recinto com tronco, com plantas artificiais, com tudo que a gente tem direito. E aí, na hora que a gente vai ver que o bicho faz um cocôzinho lá embaixo, você demora 4 horas para desmontar tudo aquilo para poder limpar o terrário. Então, a gente sempre tem que balancear essa questão de praticidade com uma questão de estética, né? No Instituto Butantã, por exemplo, as serpentes são mantidas em caixas retangulares de 75 por 40 por 25 centímetros de altura e elas vivem bem, com papel embaixo, com pote de água e são alimentadas ali. Agora sim, geralmente, essas serpentes, elas são muito mais passivas na questão do forrageamento. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que o objetivo é um objetivo de manutenção de um plantel específico, por exemplo, no caso, para a produção de veneno. Então, é muito mais prático do que bonito. Mas, principalmente, é funcional. Por quê? Porque respeita a biologia do indivíduo. Isso é importante vocês saberem, tá? Eu até costumo brincar, né? Você nunca vai ver aí um animal planet da vida que vão ter duas cobras pitons gigantes correndo em um campo de flores para se encontrar naquela cena clássica com um filme, com uma música bonita. Mas, para um cachorro, por exemplo, se você colocar ele num quintal muito pequeno, você vai estar judiando dele. Deu para entender? Então, depende muito dessa questão aí para a gente pensar como que a gente vai estruturar isso. Tem que ser prático. Então, muitas vezes, acrílico, putz, mas acrílico risca e na hora que eu vou lavar vai perder o material muito rápido, né? Vidro, pô, mas aí vidro é pesado, se eu for tirar do lugar, pode quebrar, é perigoso. É concreto, ah, mas aí nunca mais tiro do lugar. Tudo tem seus prós e contras, tá bom? Em relação ao tamanho do terrário, obviamente, tem que obedecer justamente essa questão do tamanho do indivíduo e do comportamento dele. Levem sempre isso em consideração. Existe uma coisa em relação ao tamanho do animal que é uma que eu preciso falar aqui. Quem já ouviu dizer aquela frase de que, ah, só cresce de acordo com o tamanho do recinto, né? Eu acho que a gente pode aproveitar, então, e convencionar um comportamento estereotipado sempre depois que houve uma frase dessa. Toda vez que você ouvir alguém falando isso, você pode dar um tapa? Não, dar um tapa é muito violento. Pode só simplesmente virar as costas e ir embora. Isso não faz sentido nenhum, tá? Nunca o animal vai crescer de acordo com o ambiente, tá certo? Se isso fosse uma verdade, resolveríamos o problema do mundo, porque era só todos os seres humanos colocarem seus filhos em caixas de sapato e teremos um monte de seres humanos bonsai, né? E você sabe que isso não acontece. O que vai acontecer? Um réptil, quando ele é bem alimentado e quando a temperatura está ótima para ele conseguir crescer, ele não vai ver parede. O que pode acontecer é, você vai ter um tigre d'água que viveu seis meses, mas que morreu porque estava extremamente infeliz. e aí você fala assim, ah, não cresceu, não cresceu em seis meses o réu jovem, então isso necessariamente não é crescer de acordo com o ambiente, tá? Isso não existe. É muito mais essa questão da ignorância que reina. Então a gente tem que trabalhar fortemente para evitar que essas atrocidades aconteçam, tá certo? Bom, e aí falando aqui do tamanho do recinto, o que a gente tem que lembrar, então tudo o que a gente já falou, mas principalmente assim, animais que são semi-aquáticos. Geralmente esses bichos são extremamente ativos, né? Então os tigres d'água, por exemplo, eles são confinados a espacinhos, mas eles precisam de bastante espaço, principalmente para nadar, né? Isso é muito importante. E não só eles, né? A maior parte dos animais que vivem na água aí, se eles pararem de nadar, eles afundam, então eles precisam de um espaço maior. Tá bom? Guardem isso aí, é sempre bom. Deixa eu ver o próximo aqui. O tipo de substrato que a gente vai utilizar. Tendo aquela, de novo, aquela premissa básica sobre a biologia do animal, todo o resto do recinto, ele vai estar ligado diretamente às necessidades do indivíduo, né? Então lembra que eu falei do jabuti, que vive no concreto. Você imagina assim, o concreto ele é um bom retentor de umidade? Quando ele molha, ele fica ali e segura a umidade? Não, né? Ele já evapora rapidinho e perde toda a umidade ali que estava no chão. Então, para um cara que vive em umidades relativas muito altas, para um cara amazônico, não é um substrato adequado. Então a gente tem aí alguns tipos de substrato. A gente pode usar aqueles baks, que são aquelas cascas de pinos, né? Pode usar aí substratos especiais, né? Que tem aí de várias marcas vendidas no mercado, específicas para alguns animais. A gente tem areia, a gente pode usar raspa de coco muitas vezes. Enfim, tomar cuidado com alguns específicos. Por exemplo, aquelas areias de gato para répteis são péssimas, péssimas, terríveis. E se por acaso o animal, ele pode ser que erroneamente ingira alguns daqueles pellets de areia que vai virar barro, pode gerar uma constipação e isso pode levar o animal à morte. Lembrando que alguns animais, principalmente bichos de deserto, os leopardiguecos, os lagartixas leopardo, elas têm o hábito de lamber areia do chão. Elas ingerem bastante quantidade de areia. Isso é um hábito comum, né? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado até com o formato desse grão da areia. Para esses animais de deserto, a gente prefere que esses grãos de areia sejam basicamente a base de cálcio, né? Porque daí isso vai fazer com que ainda sirva de reserva de suplementação de cálcio e o cristal de cálcio, ele é redondinho. Ele evita que haja constipação. Aquela areia que muitas vezes é de sílica utilizada nos filtros de piscina, ela tem o grão quadrado e isso pode gerar problema. Então tem que tomar alguns cuidados aí. Se possível, substratos específicos funcionam muito bem, tá? E tomar cuidado porque, assim, a gente tem que saber direitinho como isso funciona no terrário. Porque aí eu quero ter... De repente, umidade é relativa alta. Então eu vou colocar lá um substrato de raspa de coco. Mantenha bastante umidade, mas pode até ser demais, né? Então sempre é bom a gente ter isso em mente. Escolher, mas sempre a gente vai ter que ver o que vai se encaixar melhor aí, tá bom? E aí a gente vai falar, então, assim... A gente já falou lá de como a gente vai montar o recinto, né? Se tiver arborícola, eu vou pôr tronco. Se for fossorial, eu vou colocar, enfim, areia. Ou, enfim... A gente já falou sobre isso. Aí a gente vai falar sobre uma siglazinha que vai definir que se você souber essas necessidades básicas do seu réptil aí, você vai conseguir mantê-lo numa boa. Não é apologia nem um banco, mas eu gosto de falar sobre o Itaú. Iluminação, temperatura, alimentação e umidade, tá? A iluminação talvez seja o tema mais complexo desses quatro itens, tá? Mas eu vou tentar aqui resumir e qualquer coisa depois a gente pode fazer um vídeo um pouco mais criterioso e detalhista nesse sentido. Basicamente, quando a gente fala de iluminação, a gente está falando de espectro eletromagnético. Lembram das aulas de física? É, é legal. E esse espectro eletromagnético, ele nada mais é do que ondas, né, de radiação que dependendo do seu tamanho, se ela pode ser pequena ou grande, ela vai ter funções ou vai ter atribuições diferentes, tá? Quando a gente fala de iluminação, eu quero dizer o quê? Que o espectro visível, que seria do vermelho, que seria aí o... 440 nanômetros, né, seria o espectro de luz de onda maior, menor frequência, até o violeta, que são as maiores frequências de luz, ele é o espectro que a gente consegue ver. Tá, beleza. A gente tem lá, então, o vermelho como a menor frequência de luz que o ser humano consegue enxergar. Se a gente seguir o espectro para frequências de radiação menores do que o vermelho, a gente vai ter o quê? Ondas infravermelhas. O que são essas ondas infravermelhas? Calor, tá? Aí, beleza, a gente tem o calor, depois a gente tem o vermelho, aí tem todas as cores do arco-íris e depois a gente vai ter o violeta. Todas as frequências de onda que forem maiores que o violeta são chamadas de UVB, ou, opa, de ultravioleta, né? Aí temos a ultravioleta tipo A e depois a ultravioleta tipo B. Então, o que a gente está fazendo aqui é só mexendo, né, com o tamanho dessas radiações aí e a sua frequência, tá? O que é importante a gente saber? É importante saber que para réptil a gente sempre vai falar sobre uma coisa que é pouco falada em outros lugares, que é qualidade de luz, né? Por quê? Porque, imagina aqui, se eu falei que infravermelho é calor, então a temperatura que está lá no nosso segundo quesito, ele vai vir daí, dessa radiação infravermelha. Aí depois a gente vai ter o espectro visível, que para animais diurnos é muito importante, para animais noturnos também é, mas com um pouco de, né, mais tranquilo, mas para os animais diurnos é muito importante e aí depois a gente vai ter a radiação UVA, igualmente importante para os animais diurnos e de pouca importância para os noturnos e depois a radiação UVB. Como funciona a história toda? A iluminação de maneira geral ela é importante principalmente aí para definir ciclo circadiano. O que é isso? É a quantidade de luz durante o dia e a quantidade de noite, né? Então assim, em animais tropicais você vai ter mais ou menos isso dividido ao meio, 12 horas de luz, 12 horas de noite. Conforme você vai se distanciando da linha do Equador, você vai tendo aí, vai tendo a zona temperada e coisa e tal e aí pode ser que varie bastante, né? Por exemplo, aqui no Sudeste, que a gente já está um pouco longe lá do Equador, a gente pode chegar até 14 horas de luz durante o dia e pode chegar até 8 horas de... 8, 10 horas de noite, né? Eventualmente. Isso é bom principalmente para os animais porque eles ciclam, eles fazem lá, acordam, dormem, etc. E isso é importante para todo mundo. Agora, para os animais diurnos, os répteis em geral, eles têm uma visão que a gente chama de visão tetracromática. Eles enxergam as cores, todas as cores que a gente enxerga e eles também são capazes de enxergar a radiação ultravioleta tipo A. E isso serve necessariamente para o cotidiano dele. Então, eu falo que tem um fator psicológico aí no bem-estar do réptil, quando ele está ali, ele pode enxergar o VA, tá? Para identificação de alimento, identificação de indivíduo, seja ele um inimigo, seja ele um potencial parceiro reprodutivo, etc. Então, todas essas questões, elas podem estar sendo sinalizadas pela radiação UVA. E depois nós temos a radiação UVB, que ela é extremamente importante, ela é invisível para os répteis, porém, a gente sabe que existe um olho parietal, localizado no osso parietal dos répteis, que da maior parte deles, principalmente lagartos e o tuatara, né? Que provavelmente ele deve ali sentir essa radiação. Se você colocar um foco de UVB numa sala, o lagarto vai ser capaz de procurar esse foco e fazer o basking lá, fazer o assoalhamento embaixo dessa radiação, tá? Para que serve a radiação UVB? Para a síntese de vitamina D, tá bom? E aí a gente entra no principal problema que a gente tem em répteis de cativeiro, principalmente lagartos e quelônios, os jabutis da vida, que é a doença osteometabólica, que na verdade a doença osteometabólica, ela pode ser gerada por N motivos, mas basicamente a gente tem um tripé fisiológico, cálcio, que você vai adquirir, você não, o nosso réptil, vai adquirir da alimentação, a prova vitamina D, que é também adquirida da alimentação, e a gente tem a radiação UVB do sol, ou da lâmpada, para poder sintetizar a vitamina D, para poder absorver o cálcio. Se algum deles falhar, a gente está fadado ao problema, e é fadado ao problema da doença osteometabólica. Então a gente tem que ficar muito atento nisso, quando a gente fala de iluminação, a gente vai ter que pensar em tudo isso daí. E aí como é que a gente resolve isso? Duas possibilidades, luz artificial, se você tem a possibilidade de criar um recinto fora, onde o animal vai lá e vai decidir, se ele quer ir para o sol às sete horas da manhã, ou quer sair meio dia, lembra que tem que ter o ponto de fuga, é muito comum você colocar o animal para tomar sol em uma bacia, você vai tomar um café e ele torra e morre, então toma cuidado com isso. Luz natural eu gosto mais de aconselhar quando o recinto inteiro é externo, tem área coberta, ele pode ir para o sol, ele pode ir para a água dentro daquele recinto. E aí a gente tem a lâmpada, as lâmpadas vão poder substituir a ação do sol, tanto na questão do aquecimento, quanto na questão da qualidade de luz, que vai do espectro visível e a UVA, quanto da radiação UVB. Só fazendo um adendo, lâmpadas de consumo humano não podem emitir radiação UVB, então as lâmpadas que emitem esse tipo de radiação precisam necessariamente ser lâmpadas específicas. Hoje em dia tem algumas marcas chinesas, tem as marcas americanas, vai de conhecer o fabricante para saber a qualidade, porque a radiação UVB a gente não vê, então não dá para saber se está emitindo. Então assim, na verdade você vai precisar de um jogo de lâmpadas, uma lâmpada que vá prover luz e UVA, uma lâmpada que prover UVB, uma lâmpada que de repente não emite espectro visível, mas que emita calor à noite, enfim, aí esse jogo de lâmpadas pode ser feito quando você estiver montando o seu terrário lá. Belezinha? O que mais que a gente pode falar? Uma questão importante aqui, radiação UVB, radiação UV no geral, mas principalmente radiação UVB, era uma radiação muito chata de trabalhar, tá? Então é bom estudar um pouco sobre isso, porque, por exemplo, a lâmpada que você coloca, que emite radiação UVB, ela tem uma distância a qual a radiação UVB é emitida. O fato, você pode colocar uma lâmpada de UVB no teto, você vai ver a luz sendo emitida, o espectro visível, mas a UVB não está chegando até você. Então, por exemplo, as lâmpadas de tubo de UVB têm um alcance de 40 centímetros de distância. Então se você coloca ela no terrário de um metro e o bicho está no chão, ele não está recebendo UVB. Isso é um problema. Outro problema, a radiação UVB é completamente refletida por anteparos, tanto de acrílico, vidro, qualquer que seja. Passa a luz, bloqueia algum calor e bloqueia, sobretudo, os raios de UV. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Ok? Bom, existem várias lâmpadas que emitem a radiação UVB. As mais comuns são as fluorescentes, mas hoje em dia tem as halógenas e tem as de mercúrio. Vai também de estudar um pouco para saber qual que se encaixa melhor no seu recinto aí. Temperatura. Como a gente já falou, a temperatura é aquele espectro eletromagnético infravermelho. E aí uma única coisa que a gente tem que saber o que é? De acordo com o comportamento do animal, qual é a fonte primária que o animal vai utilizar para poder se aquecer. Por exemplo, animais arborícolas vão preferir receber radiação diretamente do sol para se aquecer. Enquanto animais terrícolas, como por exemplo, sei lá, uma cascavel, uma jararaca, elas vão preferir absorver a irradiação do calor de uma pedra que se aqueceu durante o dia. Então, no terrário, o que a gente vai precisar saber? Ah, o meu bicho, ele prefere ficar no chão, então a gente usa, por exemplo, uma pedra aquecida ou uma placa. Ah não, é minha lagartixa, então eu vou aquecer uma parede do recinto. Ah não, então é um jabuti, é um iguana, um jabuti, então eu vou usar o aquecimento de lâmpadas porque é a fonte primária. Não significa que você, ah, eu tenho uma iguana, então só tenho lâmpada. Pode até colocar uma pedra. Só que animais aborícolas raramente vão descer para o chão, mas fica como uma fonte secundária caso você queira colocar isso lá e ele necessite. Tá bom? E aí é tranquilo. E lembrar que animais semi-aquáticos, eles também precisam de aquecimento na água. E aí vale uma reflexão. Você fala assim, pô, eu tenho uma tartaruga, mas ela nunca entra na água. Muito provavelmente é porque a água está muito mais fria do que fora da água. Ao passo que se você coloca um termostato ali que vai aquecer a água e medir e controlar a temperatura dessa água, o que vai acontecer? Você vai falar assim, pô, Gustavo, ela nunca sai da água porque na água vai estar melhor do que fora. Em relação à temperatura, o que a gente tem que saber é que répteis saudáveis termorregulam comportamentalmente. Ou seja, eles vão através do seu comportamento conseguir se aquecer ou se esfriar e ficar na sua temperatura ótima para poder manter as atividades lá do dia dele. Tá bom? Então nada mais justo que se ele faz isso através de comportamento, que dentro do nosso terrário a gente tenha uma área onde tenha os focos de aquecimento e uma área onde seja mais fresco. Então a gente chama de área quente e área fria. Dessa maneira a gente pode manter uma área onde o animal consegue fazer o assoalhamento, o besking ali que a gente fala que é jiboiar, que é ficar ali se aquecendo. Se ele achar que a temperatura está legal ele vai para a zona intermediária ou ele pode ir para a zona mais fresca e aí ele vai se refrescar, enfim. Então isso é importante. Lembrando que apenas animais saudáveis conseguem fazer isso. Répteis apresentam um comportamento que apesar de eles serem actotérmicos e eles não conseguirem controlar endogenamente a sua temperatura, eles fazem um comportamento que a gente chama de febre comportamental. Então quando você repara que a sua cobra ou seu lagarto está muito no quentinho lá, pode ser que ele não esteja legal porque ele está fazendo uma febre comportamental. Está aumentando mais a temperatura além do normal por causa de alguma patologia, alguma doença, hora de correr para o veterinário. Beleza? Bom, em questão, aí assim, já falamos de iluminação e temperatura. A gente vai falar sobre alimentação. Cabe uma vida de aula aqui, então vou tentar me ater a algumas coisas. Primeiro, sempre o mais problemático é manter animais herbívoros. Animais herbívoros sempre vai ser mais difícil de você conseguir suprir toda a demanda nutricional dele. Por quê? Você pensa, pô, tá beleza, a iguana está lá no meio da Amazônia, qual é a variedade de alimento que ela encontra lá? É infindável. E a gente tem alguns problemas com essas questões dos herbívoros. aqui o que é mais comum para a gente aqui no Brasil seria a iguana, o jabuti, enfim. O problema qual que é? A gente tem uma tendência de personificar vontades e gostos nos nossos animais. Então, assim, os animais herbívoros precisam comer bastante fibra, eles precisam comer bastante verdura. E a tendência que a gente vê aqui na população é de oferecer muito mais frutas, porque fruta a gente entende que é mais gostoso. Cuidado com essa cilada, tá bom? Sempre mais verdura, 80% da alimentação verdura, pode ralar lá os legumes e tudo mais e colocar fruta e tomar cuidado com as coisas que eles gostam mais. Porque tudo que eles gostam mais, igual, o mesmo bom senso utilizado para nós, a gente também não pode comer todo dia e eles também não. Então, é importante variar. se você tem um réptil herbívoro, a tua maior correria, o maior trabalho vai ser variar a alimentação dele. Já os animais onívoros, como os tigre d'água, que até comem alguma frutinha, alguma coisa, mas também vão comer desde peixes, insetos, coisa e tal. Outros lagartos, como dragão barbado, teiu, esses animais onívoros, muitas vezes, rações funcionam, a alimentação à base de inseto funciona, então, acaba sendo um pouco mais tranquilo e pode sempre estar dando, não tem problema de se oferecer os legumes, já que os animais têm hábitos mais onívoros. Aí a gente tem os carnívoros estritos, que também não tem muito problema. Lembrando que animais que são carnívoros estritos, é interessante que comam animais inteiros de preferência, como as serpentes, por exemplo. Se a serpente come um ratinho inteiro, ela vai ter todos os nutrientes lá que o ratinho já teve para poder se manter, então, só esse alimento basta. Falando de serpentes, lembra que as serpentes são altamente especializadas, então, a gente tem que sempre se ligar que, se ela come rato, se ela come lesma, enfim, então, tem que tomar um pouco de cuidado. O anfíbio, que muitas vezes, eles não se acostumam com outro tipo de alimento. E no caso de crocodilianos, por exemplo, a gente, como tem criação comercial, muitas vezes, a gente recomenda 1% do peso vivo ao dia ou 7% do peso vivo por semana. Se for de alimento inteiro é melhor, mas se não, dá até para fazer aí umas salsichas, uns pré-mix aí, linguiças, uns pré-mix para poder alimentar numa boa. Tá? E insetívoros, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Por quê? Primeiro, tomar cuidado para não ficar pegando bicho de vida livre. Ah, peguei uma barata no esgoto, peguei um grilo ali, porque eles podem estar contaminados e isso pode intoxicar o nosso bicho. E também tomar cuidado, porque geralmente, quando você compra lá os grilos, ou coisa e tal, que são criados, a maior parte desses insetos, eles são muito pobres em cálcio. É importante uma suplementação de cálcio para esses insetos, né? Que você pode ou empanar eles no pozinho de cálcio ou dar um monte de cálcio para ele comer antes de você oferecer para o animal. É importante. Ok? E por fim aí, a umidade relativa, né? Então assim, nós temos aí iluminação, temperatura, alimentação e umidade. A umidade relativa, ela é muito negligenciada. Hoje existem no mercado os higrômetros, né? Assim como os termômetros controlam, ou melhor, os termômetros aferem temperatura, os higrômetros aferem a umidade relativa do ar. Então se a gente tiver lá o higrômetro e ela está aferindo lá 60% de umidade relativa e eu preciso manter 70%, eu preciso lançar a mão de algum método para que essa umidade relativa aumente, tá? O que eu estou falando? Aí sim vai entrar o papel do substrato, né? Se eu tenho lá um substrato e eu umedecer esse substrato, a tendência é que tem um pico de umidade e depois mantém uma queda menos brusca, tá? Se o substrato é capaz de manter a umidade. Enquanto se for um substrato, por exemplo, direto no vidro ou um cimento, ele não é capaz de manter nenhuma umidade relativa, vai dar um pico de umidade e vai cair abruptamente. Ok? Algumas outras coisas, né? Você pode colocar um pote de água muito grande. Quanto maior a boca do pote, maior a taxa de vaporização e maior a umidade relativa que você vai ter lá. Muitas vezes, você pode usar alguns truques. Por exemplo, eu tenho lá o meu pote, mas ainda assim a umidade não está chegando. Coloca um aquecedor nessa água. A água quente tende a evaporizar mais e você aumenta a umidade relativa. Funciona bem, tá? Pode nebulizar, pode fazer chuva, enfim, vai depender um pouco de quão úmido você quer esse terrário aí. Tá bom? E aí, por fim, para a gente poder amarrar todos esses teminhas aí, você que vai montar o terrário, você vai precisar ter uma relação íntima com o seu terrário. Por quê? Porque você imagina que eu estou falando de temperatura, estou falando de umidade, a gente está falando disso tudo e que o que a gente tem que entender é que existe uma relação entre elas também, tá? Por exemplo, se você aumentar muito a taxa de ventilação do seu recinto, provavelmente toda a umidade relativa vai ser mandada embora, né? Então, assim, imagina que hoje é um dia que está 50% de umidade relativa e o seu recinto está 70%, com muita ventilação, a tendência é a umidade relativa ir embora. Ao passo que, se eu aquecer o meu reservatório de água, a tendência, então, se eu der temperatura, se eu der mais calor, a tendência é vaporizar mais água e a umidade relativa aumentar. E, se secar a água, diminui abruptamente. Então, a gente tem que entender, muitas vezes você coloca, por exemplo, o esfagno e fica muito úmido porque ele reserva muita água. Talvez a casca de pino seja melhor, né? Ou talvez fala, não, pô, alguma coisa está errada porque eu estou colocando aqui no meu pogono, no meu dragão barbado, areia ou pote de água e está mantendo tipo 80% de umidade relativa. Está muito alto para um bicho de deserto. Provavelmente a boca da água lá, o seu potinho de água tem uma boca muito larga e, por ser de deserto, você aumenta a temperatura e você está aumentando a taxa de vaporização. Deu para entender? Então, assim, a gente coloca lá e aí a gente tem que ter os mecanismos para aferir. Então, termômetro, higrômetro, UVB é uma coisa fora da realidade para a gente ver se tem, existe um aparelho, o V-bômetro, que a gente consegue sacar quanto de radiação tem, mas isso é uma coisa muito mais profissional. Mas a ideia é mais ou menos essa. E é importante sempre manter, fazer a manutenção de todos esses equipamentos. Por fim, para concluir, cada real que você investe no seu terrário, a ideia é que te dê autonomia. Então, preciso ligar a luz a cada seis horas, compro um timer, resolve o meu problema. Ah, preciso borrifar a água porque tem o tal do higrostato, que aí ele vai aferir a umidade relativa e ele vai ligar o aparelho lá para jogar a água automaticamente. Então, tem que saber isso daí. Se você não quiser gastar muito, muito provavelmente, você vai ficar muito refém desses parâmetros na hora de manter o seu réptil em casa. Ao passo que, se você deixar ele bem equipadinho, você fica mais tranquilo, consegue dormir sossegado e o bicho vai ficar lá felizão. Ok? Muito obrigado. Meu nome é Gustavo, eu sou daqui da Amazô de Jundiaí. Até a próxima.